Bacelar, né, seu Jair? Porque se bacelar, é gol contra! Futebol feminino, seu Jair gosta. Gosta, adoro. As aí, elas ficaram entrelaçadas ali. Isso eu nunca vi, não, gente. De vez em quando tem acontecido, eu não sei o que tem nessas chuteiras que... Às vezes estão jogando com a sapatinha, Fai. Não, mas no futebol masculino também acontece, de vez em quando. Eu não tenho visto, não, Fai. Só se for no seu futebol, lá no meu, na minha pelada, não tenho visto. A gente mostrou aqui no Tereosport, dois jogadores, não lembro quem. Nossa, que é isso? Amanhã tem bola na área com o Pére, Cris e Souza, e domingo tem eleição. Olho nesses candidatos malucos aí, você que tem segundo turno, hein, pessoal? Ô, Fai, parece que é igual que você faz no Pelado. Esse aí, parece que você vê. Esse é seu, esse é seu mesmo. Liga o Fai, eu.